Bom dia para você, estou aqui no setor 3 Marias em Goiânia, vou te apresentar essa bela casa projeto formidável, você tem acesso direto a sua área gourmet, bela garagem, então que fica fácil, chegou com as compras do tira do carro, já coloca lá, fachada aqui na pedra-ferro, imóvel todo na esquadrilha de ilumínio, garagem para 3 veículos, 2 cobertos, observem os detalhes do LED, agora são 9 horas da manhã de um sábado, não está dando para ver bem essa iluminação, porque o sol está forte, nascente aqui na fachada, é a entrada, pintura cristal, uma ampla sala, com o pé direito duplo, olha que lindo, o seu lado home office, aqui, deixou um jeito para você colocar uma bela porta como essa, talvez com uma cor diferente, e assim, já tem até a soleira, separando totalmente a parte do lazer da parte íntima do imóvel, bom, então de receber os convidados, todo mundo entra pela garagem, fica aqui, o imóvel já tem alguns, imóveis planejados, as partes principais, vou começar aqui então, a parte do lazer, no caso de você colocar sua mesa de jantar, ali já tem outra mesa, né, em formatilha, pode colocar sua coifa, pode colocar aquela grande aqui, a coifa com a parte, só conversar com o serralheiro, tem as ideias aí na internet, fica bem legal, pegando toda essa, por cima aqui, pedra, São Gabriel escovado, e um armário espelhado, aqui você já está bem servido, de armários nessa parte, como falei no início, esquadril de alumínio, todos os quartos com persianas automáticas, tá, três suítes, mais home office, esse caninho aqui, lavado de apoio, aperto, ó, saiu molhado lá, só colocar um tapete, bicho, já entra aqui, olha que lindo o paisagismo, essa passarela aqui ao meio, você vai até a piscina, se não comprar aí, alguns jatos de hidro, ponte ducha, gás, casa de máquina, ali, quarto quem paga a conta, suara de serviço, então vamos começar agora pelos quartos, por aqui, esse é o closet, devidamente separado, ó, então mesmo com a festa rolando aqui, aberto, ninguém vai ter acesso a ver suas roupas, etc, aqui fica a parte de cama e TV, tá, move muito bem pensado e planejado, olha que maravilha, esse ambiente, todo iluminado, olha só, por LEDs, sensacional, bancada de maquiagem aqui, uma pedra translúcida, um lixo, você colocar do box, dois chuveiros, a casa, tem aquecimento, não sei se dá pra ver aqui, ó, docol, tudo de primeira, sanitário, fica aqui, objeto maravilhoso, para conhecer os outros quartos agora, meu quarto, ó, ó, aço, cortei aqui, segundo quarto, solteiro, seguindo o mesmo estilo, esse um pouco mais comprido, e o banheiro aqui, pintura cristal, espelho com iluminação em LED atrás dele, tá, aqui voltamos, a parte de sala, que casa espetacular, tudo muito bem pensado, além de ser bonito, projeto muito funcional, e é isso, se você gostou, detalhes estão na descrição, me chamo, aqui, nesse setor, Três Marias, região sudoeste, Goiânia, só Casas Boas, que é o futuro da cidade, essa região, né, esse padrão de imóvel, você só encontra, 90% em três regiões, que é pra onde a cidade está crescendo, Passeio das Águas, sudoeste, próximo ao Buriti, é a região do Parque Amazonas, Jardim Atlântico, por exemplo, que não está muito longe daqui, cerca de uns 5 quilômetros daqui, ok, então, aqui é onde tem mais opções, só deste construtor, nessa quadra, são sete casas desse padrão, certo, fora dos outros construtores, só aqui nessa quadra, fora o resto do setor, tem pelo menos umas 30 casas disponíveis, desse tipo, ok, é só me chamar, pra gente conversar, é só me chamar, Obrigado.